Barcos movidos a energia solar. Esse é o projeto da equipe Vento Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina. Recebemos hoje no UFSC Entrevista, Pedro Rocha, capitão da equipe. Ele vai nos contar como funciona o projeto. Fique com a gente. O UFSC Entrevista está no ar. O nosso convidado de hoje é Pedro Rocha, estudante de Engenharia Mecânica e capitão da equipe Vento Sul. Seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pedro, você pode começar explicando para a gente o que é um barco solar? O nosso barco solar é montado para uma competição. Essa é uma competição na Holanda, que começou em 2008, que a intenção era fazer uma competição de rali, ou seja, uma corrida de longa distância com barcos solares, para ver quem tem o melhor aproveitamento de energia. Em 2009, o FRJ resolveu começar a trazer essa competição para o Brasil e fez a primeira carta-convite às universidades para participar. Veio o representante do FRJ nos visitar na UFSC e convidou para essa competição. Com algumas regras, os barcos são feitos para ser especial para essa competição. São barcos movidos unicamente em energia solar, eles são monopostos, uma pessoa só, e eles são feitos por universidades, por entidades, para participar dessa competição. Mas toda a tecnologia aplicada nesses barcos pode ser empregada no uso comercial também, se quiserem. E como que funciona o barco? Se não fizer sol no dia, o barco pode andar? Ele consegue? Ele tem energia? Sim. O barco tem um banco de painéis que capta a energia do sol e transforma em energia elétrica. Essa energia elétrica ou ela vai para o motor, para a propulsão direta do barco, um dia solarado, ou ela vai para o banco de baterias, que daí essa energia pode ser usada posteriormente para movimentar o barco num dia que tiver pouco sol ou esteja de noite. Certo. A equipe de vocês é interdisciplinar, é formada por engenheiros, jornalistas, designers, estudantes, todos estudantes da UFSC. Como que funciona esse trabalho? A equipe funciona como uma empresa. Nós temos, então, um setor de marketing, setor de jornalismo, tem o setor da engenharia, administração, toda essa parte. Então, nós funcionamos por tarefas. Tem uma reunião semanal, principal, nós discutimos todas as tarefas que têm que ser feitas na semana. Tem grupos encarregados ou pessoas encarregadas de certas tarefas. E essas pessoas vão, durante essa semana, até a próxima reunião, buscar as soluções dos problemas. Na próxima reunião, a gente discute os fatos passados e apuramos também novas necessidades da equipe. E, com isso, a gente vai montando um planejamento de tarefas para ser feita até competição, até onde a gente quer chegar. Certo. Tem algum professor que é responsável, coordenador? Sim. Nós temos um professor responsável, que ele é o diretor do projeto, ele é responsável pelos alunos, é o professor Orestes Alacon. Ele é chefe do departamento de gíria mecânica. E ele que, quando os alunos têm alguma dúvida, na parte burocrática, na parte naval, mas a equipe é bem autônoma. O professor não tem decisão sobre a equipe. É todos os diretores, o pessoal da equipe que toma as decisões da equipe. O professor é só um auxiliar mesmo para ter alguma afiliação com a faculdade, não ser só um grupo de alunos. Certo. Vocês produziram dois barcos, né? Um catamarã e um monocasco para diferentes competições. Você pode falar um pouco sobre isso? Como que funcionam esses barcos? Isso. Como eu já falei, na UFRJ, quando ela convidou para participar desse campeonato, ela ofereceu um casco padrão para a prova. Você podia participar da classe A, que é com esses dois cascos, que é um barco catamarã, ou seja, ele tem dois cascos. E esses cascos foram feitos pela UFRJ e doados para equipes para a competição. Então, todas as equipes têm o mesmo casco e os mesmos módulos, porque a energia é limitada. Você não pode usar quantos módulos você quiser. A UFRJ determina seis módulos por barco, de uma potência X lá, e ela forneceu os módulos para os nossos barcos. Então, as baterias também são limitadas. Então, você tem como aproveitar a energia desse barco, como aproveitar a energia que você recebe do sol. Então, esse catamarã, ele é um barco mais robusto, ele é mais largo que o nosso monocasco. Ele foi desenvolvido no meados de 2009, no início da equipe. Foi a primeira experiência que teve a equipe com construção naval, entrando na parte náutica. Como o UFRJ não tem nenhum curso relacionado diretamente com náutica, ninguém sabia como construir um barco. Foi tudo uma pesquisa, como vamos construir esse barco. Ele foi feito extremamente rápido, pelo prazo, pela falta de dinheiro também, toda a equipe estava começando. Ele foi para Paraty em outubro de 2009, participar do primeiro Desafio Sola Brasil, tirando o primeiro lugar, 40 minutos à frente do segundo colocado. E ganhou por causa do nosso sistema elétrico, que é muito boa, muito eficiente. A parte de telemetria, que nós temos comunicação do barco com a terra. Então, o barco foi mandando todas as informações do que está acontecendo dentro do barco, para a equipe de terra, para ajudar na tomada das decisões. Isso foi um a mais que a gente teve na competição dos outros barcos. Então, a gente tinha um dia lá que foi o único barco a acabar a competição, por causa que tinha um dia muito feio, todo mundo ficou sem bateria. O nosso barco foi o único que chegou no final. E daí, esse foi o nosso catamarã. Com essa vitória, a gente resolveu participar do Campeonato Mundial de Barcos Solares, que acontece a cada dois anos na região de Frisia, da Holanda, e construiu um barco de alto desempenho. Daí, a gente projetou o casco em parceria com a UFRJ, uma aluna da UFRJ, mestranda, projetou o nosso casco. Uma outra pessoa da UFRJ também projetou o nosso hélice, foi uma parceria da equipe. E a Olos, que é uma empresa fundada na UFRJ, também construiu o casco. Então, essa parte naval ficou mais a encargo do pessoal da UFRJ, mas todas as decisões de projeto também coubem à equipe. A gente fez um barco de altíssimo desempenho, com certeza foi um dos melhores que esteve na Holanda. Ele é feito em fibra de carbono, então o casco dele pesa um terço desse catamarã. Tudo que era possível reduzir peso e melhores equipamentos, a gente usou nesse barco. Construímos ele aqui, o casco foi feito lá, e depois ele foi montado aqui na UFRJ, com uma parceria nossa. E daí foi enviado para a Holanda. Para a Holanda, que legal. Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, e o UFRJ entrevista volta já.